Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí que estamos com o Mike Myers Na casa dele O cara vazou, hein O cara vazou, tá lá Onde que ele foi, hein, cara Não fechou o negócio, tá? What? No, 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 no Vai ficar pulando a janela mesmo Em algum momento eu vou te pegar, cara Viu? Ah É, cara Vocês estão tirando meus ganchos Mas eu tenho um aqui Eu tenho um aqui Beleza Vamos ver Vamos ver, vamos ver se a gente vai achar o cara aqui Oi, é Estão nervosos, hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver Meg, 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 o que foi isso? A pior ideia da sua vida A pior ideia que você já teve Na sua vida É Entrar no armário, não era você que estava atirando meus ganchos? Por acaso Qual é? Eu não entendi Eu não entendi, galera Vocês viram isso? Teleporte? Vocês viram aquele teleporte? Como é que ela foi? Como é que ela foi para ali, galera? Sobrou um gerador aqui, um gerador dentro da casa Vamos dar um gerador ali Vamos visitar Aqui não está Não tem ninguém para ajudar Basement não está E agora, hein? Por que que eu fiz isso, hein? Cadê a escada dessa porcaria? Serião, cadê a escada? Eita, cara Eita, cara Eita, cara Viajou hard, hein, cara Esses caras estão viajando muito Que eu não estou entendendo, galera Eu estou do lado E o cara se curando aqui do lado Back aqui, nada Nada também Corre com tudo, Maggie Corre com tudo, Maggie Caraca Caraca Onde o cara foi? É, não corre com tudo O suficiente Você voltou Eu não sei porquê Ele voltou Oh, está aqui Ele está aqui, está aqui, está aqui Calma, calma Calma, que está aqui Calma, calma 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 Vocês tiveram tempo suficiente Pra tirar ele daí Também, né? Cadê você, Claudete? Claudete Hmm Passa, maluco Fica olhando pra faca Por quê? Apaixonado pela faca? Foda a faca, cara É, bem no final Bem no final Tu morreu, cara Derrota, né? Ou não Morreu sim Já imaginam Esse cara Com Iron Grap 3, galera? Maggie Maggie Nossa Maggie 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, miro MEG! MEG! Vai MEG! Já consegui meus pontos. Um de vocês tem que terminar, né? Eu te deixo, eu te deixo, te deixo, te deixo. Só queria te bater mais uma vez. Falou, tchau. Tchau, cara. Conseguimos todos os nossos pontos, galera. Não é pra matar todo mundo, né? E aí, e aí? Caralho! 21 mil pontos, galera. Até que enfim! Eu jurei que a gente ia pro mapa novo lá do Michael. Mas aqui é easy, galera. Easy. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pro meio. Meio? Meio, meio, meio. Eu tô do lado de fora já. Ah, tá. Show. Vamos pegar da casa. E temos três. Como ligar? Três geradores. Porque se a gente ligar da casa... Opa, opa, opa. Não é Myers, hein? Não é Myers? É o Trapper, é o Trapper, é o Trapper, é o Trapper. Tá perto da casa? Tá perto, muito perto. Eu tô vendo alguém chegar. Ele botou uma armadilha na janela. Cuidado, hein? Tá, eu entrei na casa já. Entrei, entrei. Então vamos subir. Tá lá embaixo. Não pular pela janela, que ele colocou o Trapper. Beleza. É, eu já não gosto de pular pelas janelas quando cura o Trapper. É perigoso demais, velho. Ó. Cadê o Marginal? Marginal tá comigo no segundo andar já. Não, sou eu. Não, não tô. É você? What? Eu tô do lado de fora. É que vocês vão fazer esses dois geradores e eu tô fazendo de fora. Ah, tá. Não, de fora a gente liga, cara. A gente liga esses dois geradores de dentro. De dentro. E os três de fora. É. Pode ser até sincronizado. Cada um para um e tá ao mesmo tempo. Tá vendo? Não tô errando a skill check, ó. Gunnar, velho. Tirei o Gunnar. Errei todas. Patrocina nós aí, Gunnar. Vai deixar 99 ou termina 9? 99. Pra descer lá. Vamos lá. Pelo buraco? O do segundo andar tá 99 já, tá o Marginal. É. Eu tenho cagagem às vezes pular esse buraco porque... Tem trapper que gosta... Eu mesmo gosto de colocar trapper ali embaixo. Tá ligado? Nunca coloquei. Só de sacanagem. Eu coloco. Os caras vão... Crente... Eles adoram fugir por aquele buraquinho, né? Aí eu empurro eles pra dentro do manicômio. Passo... Obrigo eles a fazerem o caminho pra pular naquele buraco quando eles pulam um plau. Ele tá se aproximando. Ele tá... Ele tá na nossa direita. Ele tá longe. Pode continuar. Vamos fazer o seguinte. Nossa! Marginal fez... Ele vai passar aqui. Não, não foi. Não fui eu. Quem que foi? Paul Random? Foi o Random. Acho que ele tá vindo pra cá. É melhor a gente sair. Tá vindo pra cá. Agora qual janela que ele botou? Saiu. 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 Gente, já podemos fazer os três geradores, né? Sim. Eu tô procurando os geradores. Sim. O Sam levou ele pra fora. Eu vou ligar o de cima só pra não ser desperdício. Cara, ele tá atrás de mim hard, cara. Meu Deus. Eu vou ligar o de cima. Vamos ver se ele se extrai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que droga, cara. Tudo culpa do maluco, velho. Ligou o gerador e chamou atenção, velho. Pera aí. Eu não estou acertando. Basement. Basement é onde? Aqui? Não, não, não. Nossa, como? Escapou. Não, eu ju... Ué, eu jurava que você tinha escapado por um segundo. Não sei por que. Juro. Eu vou deixar, eu vou deixar uns portões abertos pra gente ter como fugir. Quer dizer, pelo menos um eu vou abrir. O da... Eu tô abrindo da caboninha tal, que fica atrás da caboninha. Ele colocou armadilha aqui. Consegue ver onde é que os outros estão? Tirando eu ou o céu? Ou... Dois portões. Um no portão, um no portão. E o marginal tá indo pro portão pra se curar. Jake, 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 Jake. Tá. Eu abri um portão, eu abri um portão. Ele tá... Eu tô atrás do Jake aqui. Ai, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Marginal ele me viu. Marginal ele me viu. Marginal ele me viu. Tá indo lá. Eu tô indo, tá me curando. Eu vou... Ele tá muito comigo, ele tá muito comigo, se eu for lá ele... Cê consegue. Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar ... Tive que fugir. Nossa, tive muito que fugir. Corre cara, corre cara, corre! Me tira logo! Me tira logo! Tá do outro lado do mapa, corre! Ele tá muito longe, ele tá muito longe. Ele tava lá na porta comigo. Ô, Sam, sai reto aqui. Sai reto aqui, ele virou. Ele vira. Mas tudo bem, ele tá longe, ele tá longe. Nossa, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá muito vindo. Eu tô uma porrada, Sam. Ah, ele tá comigo, tá de boa. Não, eu já cheguei, já cheguei. Vai, 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 vai. Sprint Burst. Liga, moleque. Uh, que rápido, cara. Enquanto isso, o Jake tá tranquilão. Paseando pelo mapa aí, sei lá o que ele tá fazendo. Olha isso, ele tá dando um rolê. Será que ele vai sair? Nossa, o que ele tá fazendo? Nossa senhora. Vai morrer, ele vai morrer. Ele não tem velocidade pra correr até o portão, velho. Vamos ver. Ah, tem sim, tem sim. Ah, olha só. Ah, olha só. Ah, ele tem, cara. Ele tem, agora que eu vi. Nossa, ele tem sprint burst, velho. Mas escapou na cagada, velho, hein. Ah, podia ter se ferrado monstruosamente ali. Me perdendo a piada. Nossa, o monstro tomou, velho. Aquele flawless. E eu não usei a engrenagem. Eu não usei também. Sério? É porque eu senti desperdiçando. Porque eu tinha deixado com o Sam ali, o gerador de cima pronto, praticamente. O de baixo, ele tava faltando só um pouquinho. Eu falei, mano, não vou usar a engrenagem, sendo que eu posso terminar esse de baixo aqui, tá ligado? Ah, eu não usei. Eu fiz... Que você fosse lá? Que você fosse lá? Que você fosse lá? Nossa, o que você aconteceu?